O PT reagiu à última declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a autoridade monetária poderia terceirizar a gestão de ativos brasileiros. Um texto publicado no site oficial do partido chama o presidente do Banco Central de lacaio e de capacho do capital financeiro. Além de comentar sobre a taxa de juros praticada pelo Banco Central, o partido do presidente Lula ainda disse que Roberto Campos Neto quer, abre aspas, entregar ao capital especulativo estrangeiro as reservas internacionais do Brasil, fecha aspas. O PT já tinha sinalizado que iria para cima de Roberto Campos Neto no segundo semestre e a previsão é de mais ataques nas redes sociais na próxima sexta-feira. Vamos com a análise de Yuri Pitta. Yuri, boa noite. A gente já esperava uma reação mais forte de integrantes do partido, né? Estava escrito e coreografado, né, Márcio? Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no CNN Prime Time. No dia 12, a gente trouxe aqui a informação na CNN, dias atrás, quando o PT divulgou o seu balanço em uma resolução do partido de seis meses de gestão de Lula. Um documento que foi entregue em mãos pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao presidente no Palácio do Planalto. E ali o que dizia, além de fazer um balanço positivo dos seis meses, o que é esperado pelo PT, elencava quais eram os entraves, os desafios para o segundo semestre. E o primeiro item era justamente a política do Banco Central, segundo o documento aqui do PT, a taxa de juros praticada por um Banco Central herdado do bolsonarismo, que insiste em sabotar a reforma da economia, fecha aspas. Esse era o texto já dessa diretriz política do PT, aprovada pela sua cúpula e que está sendo colocada em prática agora. Com essa informação de Roberto Campos Neto, que inclusive vai ser objeto de apuração no Tribunal de Contas da União, como revelou ontem a Renata Agostini. Isso também tem sido explorado por parlamentares do PT, que se preparam para dois momentos. Primeiro, essa mobilização ainda nesta semana de recesso branco aqui no Congresso Nacional via redes sociais, mas logo depois da semana da primeira reunião do Copom, em agosto, desta reunião que se espera que os juros caiam, a ver se 0,25 ou 0,50, mas na semana seguinte, Roberto Campos Neto estará em uma audiência no plenário do Senado. É esperado que os senadores da base aliada do governo, em especial do PT, também o cobrem de forma bastante dura sobre a política de juros, sobre essa questão das reservas internacionais. O líder do PT no Senado, por exemplo, Fabiano Contarato, está aproveitando o recesso em agendas no seu estado, mas foi até as redes sociais, inclusive defendendo que Roberto Campos Neto, se não quer cumprir com as suas obrigações, na avaliação do senador, que deveria deixar o cargo. O mesmo fizeram uma série de parlamentares, de deputados federais do PT, a exemplo de Lindbergh Farias, que é um dos que mais vocaliza as críticas à política monetária do Banco Central, e a presidente do PT, Glaise Hoffman, também pretende incluir essa questão das reservas internacionais, naquele pedido que uma série de dirigentes partidários levaram até o Senado, cobrando uma atuação em relação ao Campos Neto. Não deve prosperar no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deve fazer aquele pedido a andar, mas esse desgaste, inclusive com mobilização nas ruas, está de fato nos planos do PT para esse segundo semestre. Muito obrigado, Yuri Pitta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.